Boa noite, 19 de fevereiro. Abrimos esta edição do Jornal da Pampa com uma pesquisa que foi divulgada pelo IBGE e que apontou um número positivo para os porto-alegrenses. No último trimestre de 2019, 7,1% dos cidadãos estavam sem ocupação. Essa é a segunda menor taxa de desemprego entre as capitais brasileiras. Os números são da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua. A média nacional de desemprego foi de 11% no último trimestre de 2019. A capital gaúcha ficou quase 4 pontos percentuais abaixo dessa estatística. Transformando a característica da cidade de Porto Alegre para uma cidade de serviços. A gente vem consolidando essa atividade de serviço na cidade de uma forma muito pontual. Mas que isso parte também e vem também ao encontro da qualificação da mão de obra que a gente tem na cidade de Porto Alegre. Em 2019, as vagas no atendimento hospitalar foram as que mais geraram empregos na capital gaúcha. Outras vagas que deixaram o saldo positivo estão ligadas a áreas tecnológicas. Juntas, construíram a segunda menor taxa de desemprego entre as capitais do país. Perdendo apenas para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Esta qualificação da mão de obra no estado do Rio Grande do Sul e especialmente em Porto Alegre demonstra um estudo e estamos trabalhando para que possamos sim, quem sabe em um curto período, sermos a capital com o menor índice de desemprego no país. Mesmo com os números positivos, ainda tem muita gente tentando sair da desagradável situação de desemprego em Porto Alegre. A esperança que mora na fila do cine da capital é que a estatística siga diminuindo.